Maravilhoso, glorioso, ele é exaltado, ele é exaltado, ele é exaltado, ele é exaltado, adorado, pois só tomamos sua glória e o seu poder, o orgulho do Senhor, eu se posso exaltar o meu Deus, escute, se tudo der certo, eu vou adorar, mas não vou, como espero, mesmo assim vou te exaltar, pois a minha fé está firmada, não o que podes fazer, mas naquilo que tu és, sempre serás e vai permanecer. Maravilhoso és, ele é maravilhoso, oh, aleluia, maravilhoso és, escuta o que ele é, és o teu tremendo, imutável e perfeito, que tens todo mundo, ele é muito mais, Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és, és um Deus tremendo, imutável e perfeito, que tens todo poder. Presta atenção, ó. És o criador de tudo, o povo inicial, o segredo da vida, ele é matancial. O juiz do universo Do ser e desse cabelo És a brisa, o vento Teus pais acima do tempo Tu és real Tu és o segredo de tudo Tu és o salvador Tu és o rei sem substituto Tu és o primeiro absoluto Tu és a causa e o causador Tu és quem luta em meu favor Ele é maravilhoso És o meu Senhor Nos limitamos agora só somente Pois não somos nada Mas tu, tu és o Deus que é Sara Tu és o Deus que dá vida Tu és o Deus que nada Mas não tem ressuscita Tu és o Deus que chuta Tu és o Deus que é de boca Tu és o Deus que desce o crente Mas no final há prova Tu és o Deus que vai Que traz Que vem Que tem Que muda Que ajuda Que tira E o que é que vem e o filha Tu és o Deus dessa igreja E ninguém mexe com quem é teu Tu és o crente do universo E eu Eu não sou Tu és Não posso Tu podes Não passo Tu fazes Eu sou fraco Tu és bom És tudo Tu sou amada És fogo Somos Fala És o segredo Que a igreja fez Tira a batalha És general de guerra O rei que sempre espera O povo é maior Que é como o que é a terra És glorioso És marcioso Maravilhoso Maravilhoso É Maravilhoso É Maravilhoso É Oh Te dame que ele é maravilhoso Te dame que você é digno e chão da honra De toda glória, de todo louvor, de toda exalpação És o Deus que vem do mundo, dá para o meu perfeito E és todo o poder Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso 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 Maravilhoso